Estamos aqui em Guaratuba, ao pé do Morro do Cristo. Hoje é dia 30 de janeiro de 2015. Vou subir com vocês aqui para vocês conhecerem. É uma escaladinha, uma montanha e eles colocaram uma estátua do Cristo lá em cima. Aqui tem uma escadinha, o mar é logo aqui do lado. É bem tranquilo. Aqui tem um paredão, se o pessoal quiser bater foto ao lado do musgo ali. Lá de cima você consegue ter uma visão bem ampla, bem geral de toda a praia. Aqui tem um posto dos guardas-vidas. E o pessoal gosta muito de ir para a praia nessa região aqui. Ficam todos em torno aqui da pedra. A cerca de 120 degraus até o topo. Tem que ter fogo. A vista. Não é muito alto. É uns 50 metros de altura, mas tem uma bela vista aqui da praia de Guaratuba. Aqui o pessoal gosta de subir aqui para tirar foto nesse primeiro patamar aqui. Você consegue ver daqui do Morro do Cristo até aquela casa cravada na pedra que separa para a praia de Caienas. Aqui o hotel é difícil sobre as ondas. O hotel mais luxuoso aqui de Guaratuba. Você consegue ter uma vista bem ampla de toda a praia. Se observar aqui tem algumas entradas de esgoto. Tem uma, duas. Tem mais uma lá. Isso aí é o que está gerando para os viajantes aqui que vem a Guaratuba. Passam mal, tem vômitos, diarreia. São essas entradas de esgoto não tratadas jogando no mar. É uma bela vista. Vamos chegar até lá em cima na estátua. A estátua ali do Cristo. Pichada. Pichada. Por uns noia. Já está caro essa noite aqui. Essa semana, a última vez que eu vim, não estava toda pichada. A estrada do Cristo aqui. Onde você tem uma vista de toda a praia de Guaratuba. O Cristo aqui está batendo continência. Aqui tem uma torre do Corpo de Bombeiros também. Deixa eu vir aqui da frente para vocês terem uma vista melhor. Olha que bonito. Lá entre aqueles dois prédios marrom lá, você vai para o centro de Guaratuba. Uma rua com vários prédios. Guaratuba é uma praia diferente porque a maioria dos prédios altos não estão na orla. Elas fizeram mais naquele centro lá. Não sei se vocês conseguem ver. O mar, apesar de hoje estar um clima assim frio e chuvoso, está até calmo. Está tranquilo. Aqui é o Cristo, né? Eu acho que deve ter uma placa de inauguração aqui também. Você pode subir lá em cima se você quiser dar uma olhada. Para cá tem outra praia. Para lá Guaratuba. Deve ter placa de inauguração aqui. Eu vou procurar para vocês. Estão dando uma volta em torno aqui a estátua do Cristo. Está pronto. Tem uma escadinha aqui que você pode subir lá em cima. Felizmente os pichadores hoje não estão poupando nada. Aqui você tem uma visão bem ampla do mar, um ponto bem alto, você consegue ver bem o azul do mar lá pra frente, as ondas quebrando, eu acho que é o ponto mais alto aqui da praia de Guaratuba. E o Cristo aqui em cima, não tem placa de inauguração aqui então não dá pra saber que ano foi feito, mas é bem bonito aqui de cima, olha só, massa pra você ver o oceano também, é bem interessante, é isso aí gente, vocês estão conhecendo o Morro do Cristo aqui em Guaratuba, espero que tenham gostado, até mais, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.